O Brasil hoje vive uma pirâmide muito perversa. No topo desta pirâmide está o governo federal, que fica com a maior parte do que é arrecadado nos estados. Fica com quase 70% de todos os impostos. No meio desta pirâmide ficam os estados, com um pouco de recurso para se manter, mas sem condições de fazer grandes investimentos. Na base desta pirâmide ficam os municípios, com quase nada de recursos financeiros. Prefeitos ficam com um pires na mão para tentar buscar algum recurso para fazer investimentos. Então por que não inverter esta pirâmide? Você sabia que em 2012 nós catarinenses enviamos ao governo federal mais de 20 bilhões de impostos? E sabe quanto desse dinheiro retornou ao Estado? Apenas 7 bilhões, apenas 30%. O restante ficou com o governo federal para manter a sua máquina. No governo do ex-presidente Fernando Henrique, eram 320 mil cargos comissionados. No atual governo, já são mais de 500 mil cargos comissionados. Isso tem que mudar. Por isso, peço o seu voto. Vote Aêcio Neves, 45 para presidente. Vote Paulo Bauer, 45 para governador. Vote Marcos Vieira, 45699 para deputado estadual. Mais presente, mais trabalho. Marcos Vieira é o nosso deputado estadual. Marcos Vieira é o nosso deputado estadual.